Esse aqui é o nosso refeitório, onde as crianças têm de manhã três refeições, que é o café da manhã quando chega. Lá pelas nove horas, nove e meia, tem uma fruta, né? E às dez e quarenta eles almoçam. Pra poder chegar em casa, já tá almoçado, só toma um banho e vai pra escola. E na parte da tarde, que é o período vespertino, as crianças chegam, se reúnem aqui no refeitório pra se dirigir às suas oficinas. Durante esse momento não tem uma refeição, mas daí duas horas, duas horas e meia, eles comem um lanche, ou uma fruta, ou uma bolachinha com suco. E depois, às quatro e meia, eles fazem uma refeição mais reforçada, né? Um lanche bem reforçado. Pra poder eles irem pra casa, né? Chega em casa, vai tomar um banho, brincar, né? Pra poder chegar em casa mais alimentada.